Voltamos com mais CPM e agora a gente confere como as alunas do curso de design de moda da UBRA se saíram na banca. Roda aí! Estou bem nervosa, estou bem ansiosa para apresentar e fazer o melhor na apresentação. Eu gostaria de colocar pela segunda vez a minha satisfação em poder auxiliar nesse seu trabalho, que eu considero um trabalho muito bem feito, muito bem feito, até poderia dizer excelente, porque ele é redondo, sabe como é? Ele tem tudo certinho. A questão do título, o problema, existe um problema mesmo. Eu até escrevi aqui de um jeito assim, se tu achar isso aí. Problema, problema mesmo, eu escrevi assim, sabe? Problema, problema mesmo, né? E a gente vê assim... A gente manda fazer uma bainha, nem sempre fica a gosto, ou fica muito curto, o corpo demais, ou então fica uma ponta com a ponta lá, ou a costura mal feita, um ponto irregular. Então, esse tipo de solução aqui, assim, ó, já estou falando lá no final, mas é que é tudo fechadinho. Tu tem um problema, tem o teu tema, tem o teu conceito, e um conceito que poderia até ser um tema, mas tu transformaste num conceito que é a dobra, na realidade, né? A dobradura. Muito nervosa, com medo de esquecer tudo que eu estudei, com... com pavor mesmo. Gostei bastante, assim, agora falando com relação à tua parte, né, escrita, teu trabalho impresso, ele tá ótimo, tua pesquisa, referência literária, tá bem consistente, tu te aprofundaste na relação, né, da faiataria, e também pincelaste a questão do desenho de interiores, e trouxeste aspectos de tendência também, com relação à inovação. Mas, como tu tá trazendo design de interiores, estofados, a tapeçaria, por que não pegar e ir em algum antiquário, ou não sei se é antiquário, em brechó? Poderia agregar mais a seu trabalho, e a gente poderia estar trabalhando também com a questão da sustentabilidade, de estar reciclando, de aproveitar o estofamento, e não estar comprando... Sim, porque muita coisa vai fora, né? Exatamente. O tecido de decoração é carinho. Exatamente, o tecido, então, por que não pegar e aplicar e criar algo com isso, já que tu tá trazendo? Eu acho que eu fui bem, eu queria ter falado um pouco mais sobre o que eu fiz no meu trabalho, mas acho que, dentro do nervosismo que eu tava, eu tentei fazer o melhor. Eu gostei, gostei das orientações, achei válidas, algumas coisinhas eu preciso mudar, mas, no todo, assim, eu gostei bastante e fui bem. Realizada a banca oral, apresentada pelas alunas, procedeu-se a argução por parte dos componentes da banca. Finalizada, comissão examinadora reuniu-se, previamente, para o parecer final das candidatas. Os trabalhos de Natália Boelto e Rafael Nunes, Lucinéia Brandão, Nicole Santana Mansã, Bárbara Martins da Silveira e Priscila Patrícia da Costa foram aceitos e seus trabalhos aprovados. A coordenadora, na sequência, tornou público o resultado final e precedeu o encerramento da sessão, após lavrada a presente ata, que tem sido aprovada e assinada pelos integrantes da comissão, com condição da nota postada após o desfile de dia 19 de julho. Parabéns, e eu? Vamos conversar depois, Luísa. E agora uma notícia do Diário de Canoas. A tempestade extratropical Sandy afetou o mundo todo. Voos foram cancelados e a Bolsa de Nova Iorque fechou, atingindo o mercado financeiro mundial. Você acompanha os detalhes da situação nos Estados Unidos pela edição impressa do Diário de Canoas desta terça-feira ou pelo site a todo momento, diarodecanoas.com.br. Acessa lá, diarodecanoas.com.br. Bem, agora uma notícia boa. Essa semana a gente vai mostrar o casamento da Bárbara Corsetti. E por essa razão a gente revê um dos momentos mais especial da organização, que foi a escolha do convite. Confere aí. Quando a gente pensou em casar, a gente começou a falar sobre a data de casamento esse ano. E o Walter fez o desenho, o convite do casamento de um amigo, o Carlos Idiarte. E quando a gente pensou, tá, vamos casar, tá, vamos pedir então para... O Walter pediu, vou pedir para os meus amigos. Um dia eu estava no Tute, ali no viaduto da Borges, ali, e o Carlos, que é um... Carlos Idiarte, que é um outro amigo do Carlos, veio me intimar para fazer a ilustração para o convite. Porque, na verdade, ele iria fazer o convite, já que o Walter fez o convite de casamento dele. Só que o Carlos Idiarte não é ilustrador, então ele pediu para o Walter para chamar um amigo dele que ele quisesse que fizesse o desenho. O Carlos veio me falar e aí, nesse momento, que o Walter veio me avisar, né, que ele tinha escolhido que eu fizesse o desenho, eu acho. Se eu não me engano, foi assim. O conceito que ele queria para o convite era misturar palavras e linhas, né. Por a Bárbara ser psicoterapeuta e trabalhar bastante com a fala, conversar com as pessoas e por o Walter ser ilustrador e trabalhar com o desenho, com o traço, assim. Então ele queria misturar essas duas coisas. Essa foi a única coisa que ele me passou em termos de, tipo assim, ah, eu quero que seja isso, assim, a princípio, né. Daí ele veio me mostrar as referências do que ele imaginava em termos de estilo para o desenho, assim. Então ele queria essa coisa do cubismo futurismo aqui, né. Que é, que tem essa coisa de ser anguloso e das coisas meio que se misturarem e as formas serem meio geométricas, mas se misturarem, assim, o desenho ia se misturando. E me passou isso na primeira reunião. Eu fiquei, acho que umas duas semanas matutando como que eu ia resolver, até porque o meu trabalho não tem muito a ver com isso aqui. E no dia que eu resolvi sentar mesmo para o desenho, eu acabei decidindo tomar uma linha um pouco diferente, assim, porque a princípio o Carlos nem tinha falado de retratar o Walter e a Bárbara no convite. Ele só falou, ah, vamos fazer um casal, né, um noivo e uma noiva, né. Mas aí eu pensei que, como eu já não ia conseguir reproduzir o estilo, né, o futurismo, o cubismo que ele queria com o meu traço, eu disse de, ah, então de repente eu vou tentar retratar eles. E aí eu cheguei nisso aqui, nesse desenho, que de certa forma tem um pouco daquilo, porque tem as formas angulosas um pouco geométricas, o desenho se mistura, uma coisa se mistura a outra, formando o coração e tudo. Mas, ao mesmo tempo, também retratos novos, que eu acho que seria uma coisa bacana para os amigos receber o convite. E acho que achei e pensei que eles mesmo gostariam de se ver retratados ali. Quando eu vi o desenho, quando eu vi o convite do jeito que ia ser, eu relaxei, assim, eu entendi de novo, assim, o porquê que eu tinha pedido para esses caras fazerem o meu convite de casamento. E a gente pensou, na real, nós não pensamos fazer coisas diferentes, foram os guris que pensaram e combinou perfeitamente, assim, com a ideia de quem a gente é. E quando as pessoas estão recebendo o convite, é muito emocionante também, porque as pessoas dizem, Nossa, que triste, isso aqui eu vou guardar, esse convite, sim, é bem a cara de vocês. Nossa, isso é muito a cara de vocês, ah, isso aqui, bah, olha o que é o convite do cara, as pessoas falam assim, é muito legal, sabe? Foi bem legal, assim, estou bem feliz com o meu convite de casamento. Obrigado, Carlos, obrigado, Matheus. Muito lindo, eu vou para o intervalo e volto com mais TPM, fica aqui comigo. Obrigado, Matheus.